Maneirinho lançou, haha, e nós não gostar de fofoca, vai ali, haha, e já volta com uma nova, essa aqui eu fiz pra ela, hoje tá sensacional, e aí Davizão, como é que tá? Manda pra ela, menor! Tudo normal, manda ela sentar no pau, tudo normal, manda ela sentar no pau, tudo normal, manda ela sentar no pau, vai! Mas manda ela sentar no pau, mas manda ela sentar no...